Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program. Deixa eu só tirar aqui a roupa dele, que eu consegui agora um tempinho aqui para poder mexer na base, que eu fiquei tomando vários ataques seguidos. E aí agora eu consegui um tempinho aqui, mas já está em 78%. Eu repou aqui, quebrou minha torre de míssel, repou aqui. Aquela aumentadinha na munição que eu fiz deu certo. E ainda consegui pôr mais torres aqui, mas mesmo assim, falar para vocês que não consigo mais colocar. Deixa eu ver se dá para. A gente tem que buscar lá. Então, aí o que eu fiz lá atrás? Vamos voltar lá na base agora. Vou dar uma fuçada lá atrás. Minha energia eu mantive a mesma. Deixa eu até ligar aqui de volta já as esteiras, senão depois eu acabo esquecendo. Aqui, aqui e aqui. Essa quantidade de energia está dando conta do recado. Então, ali já começou a armazenar. Olha, já tem 94 tiros ali já armazenado. Ou seja, a soma dessa daqui, dessa montadora aqui. Aí lá atrás eu ainda coloquei mais uma. Já está em 80%. Então, a pesquisa está quase lá, hein? Quase lá. Aí aqui, eu fiz essa alteração aqui. Eu coloquei mais uma de munição aqui atrás. Então, a munição chega até lá, entra e já sai lá no sistema, lá na mesma esteira. Esse sistema de esteira sushi, ela é mais para o desespero mesmo, tá, mano? Então, o ideal mesmo é que você tenha uma esteira para cada elemento. E aqui atrás, o que que eu fiz? Eu fiz essa daqui, ó. Essa extração de ferro aqui, para produzir placa. Ela tem 1.038 placas aqui já. E aqui eu fiz mais uma, mais uma extração aqui. E aqui tem mais 1.000. Aí, boa. Agora sim, ó. Vamos ver se produziu aqui minhas... 24 torres aí, ó. Está funcionando. Eu tenho quantas quebradas? 14. Tenho uma dessas para... Deixa eu parar de voar aqui, para não subir tão rápido. Aí eu preciso agora começar a fazer o quê? Começar a produzir várias dessa daqui, ó. Então, eu tenho que ligar de novo uma produção para fazer aço. Né? Que eu vou fazer aqui, inclusive, ó. Já está até no esquema aqui as chapas, ó. A gente usa esse excedente aqui para produzir aço. E aquele lá de trás, lá, eu deixo quieto, né? Usar esse excedente aqui. Uma fábrica. Colocar duas, que aí eu levo tudo para um baú. Essa posição aqui não ficou legal. Ah, dessa forma aqui eu consigo acumular 200 de aço. Acho que é o suficiente. Não precisa... Vou botar dois aqui e dois aqui, ó. Acho que por enquanto é o suficiente. Aqui, aço. E aço. Eu tenho um pouquinho já lá atrás acumulado. Aí, fora isso, para fazer a torre, eu preciso de motores, que eu já consigo fazer na mão também. Mas... Deixa eu pensar. Já poderia fazer a fabricação por aqui mesmo, né? Sabe por quê? Porque eu conseguiria tirar daqui, ó. Ó, inclusive já tem sobrando aqui, ó. Vou puxar uma esteira já daqui e daqui, ó. Pera aí, vou colocar ela um para trás. Para cá, ó. Certo? Porque eu preciso fazer algumas coisas aqui. Então, fora isso, eu preciso de uma entrega de cobre. Provavelmente eu consigo passar uma esteira... Um sorter aqui. Mano, é pouco tempo para fazer as coisas. É desesperador. Não consigo pôr nenhuma de cobre aqui. Então, a gente tira aqui no final. Aqui. Aí, esse cobre... A gente puxa para cá. Tá? Eu preciso de uma produção automática de... Da torre de míssel. Porque eu vou precisar de muita quando for usar com a torre de sinal. Acho que é isso, ó. E aí, eu puxo esse aço daqui para cá, ó. E ainda está faltando alguma coisa. Pera aí, que nós vamos já resolver. E eu vou precisar aguentar mais um ataque lá, né? Mais dois, na verdade. Vai vir junto. Liga aqui, liga aqui. Tá, aqui que eu preciso para fazer a torre de mísseis. Motor, que eu consigo fabricar aqui já. Fazer assim, ó. Vamos começar pelo motor, então. Talvez eu tire a de aço daqui. Eu puxo mais uma de ferro para cá. Fazer assim, ó. Duas de motor, certo? Copia e cola. Aí, para fazer motor, eu preciso de engrenagens. Acho que uma de engrenagem só dá para os dois motores. Trocar aqui, ó. Para a engrenagem. Um segundo dá para os dois motores. Daqui para cá e daqui para cá. Certo? Aí, essa aqui vai usar este ferro aqui, ó. Aí, para o motor, ainda tem que passar o ferro ali, né? Então, eu ia passar o ferro? Não, Marcelo. Calma. Aqui, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Certo? Então, a chapinha vem para cá. Aí, para o motor, ainda vai mais uma chapinha. E a gente pode pegar daqui para cá e daqui para cá. Aí, desse jeito que eu fiz, eu não consigo tirar os motores, né, Marcelo? Parabéns. Até mesmo porque o asso está passando ali e ele não precisaria passar aqui, ó. Mano, desenvolver esses negócios com o tempo corrido assim é... Embaçado, viu? É que essa chapa aqui, ela não precisaria estar aqui, né? A de cobre. Na verdade, ela precisa sim. Vou ter que ir lá segurar os ataques. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais algumas torres. Faltou o ferro. Deixa eu pegar um pouco aqui. Aí, agora tem bastante. Pegar o que só dá para fazer uma, né? Tem bastante é porque eu não peguei cobre. Vou jogar isso aqui para dentro desse baú aqui. Depois, as tranqueiras aqui estão me atrapalhando. Vou voltar aqui para consertar. Vamos lá segurar os ataques. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Aqui, cobre. Com isso, eu consigo fazer mais 42. 10, 20. Eu já tenho 20. Vai para 45. E aí, o restante, míssel. Para acelerar o processo dos mísseis. Vamos lá. Vamos consertar tudo lá. E aguentar mais 4 ataques. Bora. Ai. Está embaçado. Vou falar para vocês que não está fácil, não. O meu erro aqui, vocês vão ver agora. Eu vou mostrar para vocês qual foi o meu erro. Aqui já está tudo ligado. Já está tudo certo. Vamos consertar as torres, né? Não consigo fazer uma de míssel. Não consigo fazer 3. Certo aqui. Eu acho que eu vou expandir mais, hein? Porque a gente pode fazer 9 por 9. Será que dá tempo? Ó, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6. Dá para fazer mais 3 fiadas ainda. A porcaria está bem no meio do caminho aqui. Consigo pôr para baixo do chão? Pronto. E aí, aqui a gente copia 3 fiadas. Aqui. Passou o limite. Então, vai uma de cada vez. Uma aqui. E depois... A outra ali, né? Acho que é assim, ó. A distância. Dá para não dar zica. Deixa eu copiar essa aqui agora. Usar agora. Aqui. E depois copia essa aqui. Assim. 94%. Liga aqui, liga aqui. Torre de energia não quer demais. Está fazendo ainda, tá? Acho que eu estou com combustível errado, é? Fabricar isso aqui. Mano, está desesperador toda hora. Me dá isso aqui. Olha, tem 26 motores ali. Depois eu pego para fazer mais torres já na mão, já de... É... Isso aqui. Quero isso aqui. Tá, vamos lá. Essa esteira. Junta aqui. Está errada essa esteira, né? Está invertida. Essa aqui está certa. Ela vai para lá. Essa aqui eu copiei errado. Tá, vou dividir aqui então. Na verdade, está certo, né? Está certo, pô. Daqui para cá. Está certo. Aí faz o giro aqui. Aí faz o giro ali. É que o final aqui ficou ao contrário. E passar a outra esteira para voltar vai ser complicado. Vai ter que fazer, não tem jeito. 9x9 é o limite. E volta para lá. 97%. Deu para construir todas, pelo menos. Só vi dois ataques ao mesmo tempo. 98%. E aí... Falta aqui, gente. Porque vocês não estão construindo essa aqui do meio. Estou ignorando essa do meio. Vocês não vão construir. Que raiva que eu tenho disso. Aqui para cá e daqui para cá. Aqui. E aqui. Esse primeiro ataque vem da onde? Ah, que ótimo. É esse que está colado aqui em mim. Tem que ligar a energia e já voltar. 99%. Ih. Coisa errada aqui com essa esteira. Ficou errada essa esteira aqui. 95%. Ah, mano. Vai ter que ser assim mesmo. Tem que ligar lá. Quando eu digo que tem que ligar lá. É isso aqui, ó. Não vai dar tempo. Constrói, constrói, constrói. Mano, que distância do cacete. Nossa, dois ataques juntos. Deixa eu ver se eu posso dar uma... Eita, o Ícarus. Resete. Apply. Será que vai dar tempo? Vai, mano. Ok. Mais ou menos ok. Não muito ok. Nossa, que arregaço. Tá, vou manter a fábrica ligada. Vamos ver se eu consigo consertar algumas aqui. Tem naves ainda. Passou. Duas. Acredito. Bem na minha fábrica de míssil. Filha da mãe. Quebrou alguma coisa. Quebrou a antena. Nossa, quebrou a antena da fábrica inteira. Passaram aqui, ó. Falando pra vocês, mano. Não tá fácil. Ia quebrar os geradores. Ah, eu não tenho gerador. Pra repor. Agora azedou. Agora azedou. Minhas torres. Acabou tudo. Aguentar dois atacos com isso aqui. Deixa eu tirar lá da frente. Meu amigo. Tá. Super nova. Nossa, eles tão na maldade mesmo, hein. Não vieram pra brincar, não. Os mísseis tão chegando. Deixa eu ver se eu consigo fazer a de... Ainda não. Ok. Deu pra segurar. Tá vendo? Se pega certinho. Dá pra fazer mais. Fazer mais sete. Ó, vai começar a sair de mísseis agora. Os mísseis tão chegando, ó. Mais uma de mísseis. Estrago, hein. 97, 98, 99, 100. Tá. Eu vou dar a super nova e desligar tudo aqui atrás. Super nova. Desliga aqui. Desliga. Aqui. Desliga aqui. Me desliga lá atrás. Acabou minha energia. Tira a energia do Ícaro. Socorro. Mano, tá... A mão tá suando aqui. O negócio tá feio, viu. Mas nem jogando aí já fim pares. Eu ficava assim. O que falta aqui? Aqui, ó. Pronto. Isso acho que resolve. 68. Desliga, desliga, desliga. Tá. Deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui. Nossa, quebrou aqui, ó. Eu consigo pegar de útil daqui. Bastante aço, bastante ferro. Isso aqui. Acho que já dá pra fazer algumas na mão. Placa de circuito também droppou bastante. Já faz mais nove. Quantas quebraram? Nossa, arregaçou. Voltar lá e pegar materiais. Deve ter bastante coisa fabricada lá. Eu demorei demais pra voltar. Ó, minha munição até arregou. Acho que eu preciso dobrar isso aqui, ó. Aproveitar que ainda tá em 71%. Mesmo colocando munição lá pra fazer, não tá dando bom. Tá uma dobrada aqui, ó. Uma pra você. Pô, energia tá bem na frente. Ai. Outra aqui. Aí vocês dois. Vem pra cá. Energia aqui pra todo mundo. E você sai daqui. Copia isso aqui tudo. E cola aqui. Espero que eu tenha... Ah, e não tem esteira. Tá, na volta eu volto colocando esteira. Energia, energia. Energia. Eu tô no mercado. Porque eu tô queimando aqui. É pra queimar isso aqui, pô. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Me dê esteiras. Só fez esteira? O que aconteceu com a minha produção de ferro aqui? Acabando. Só tem 9k de ferro. Deixa eu fazer uma transferência aqui. Dá todo esse ferro e põe aqui no mercado. Então eu vou ficar sem esteira. Aí. Vamos lá. Beleza. Ui, 77. Queimador de carvão. 14 torres. Que não é o suficiente, né? Eu não coloquei antena aqui pra começar a produção de motores já. Muito bom. E nem aço não produziu. Que beleza. Aqui eu posso tirar essa antena daqui. E eu consigo tirar esses dois motores daqui sim. Pior que eu ainda não tenho a construção vertical. Consegui tirar a linha reta. Era de voar, Marcia. Tem que fazer esteira. Tem jeito. Esses motores podem vir pra cá. Vou dar uma antena aqui. Esse cobre passou até aqui? Eu não sei nem porquê. Ah, já sei porquê. Porque aqui eu preciso do... Desses dois aqui, ó. Isso aqui tá uma merda. Vou colocar tudo isso aqui. O aço fica. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Aí. Vamos lá. De uma de engrenagem, certo? Que vai fornecer pra duas de motor. E aqui eu vou inverter aqui, ó. Então, pra fazer os estatores, eu preciso que isso venha daqui pra cá, ó. Assim. Não. Tá sobrando, né? Mas é melhor que eu produza com esse excedente aqui. Então, pra fazer o motor... Falar nisso, eu preciso continuar produzindo torres. Quebrou muitas lá. Tem 57. Tenho 33 na mão. Faltou provavelmente ferro e cobre, tá? Eu preciso disso. Acho que é uma só, faz dois motores, né? Não lembro. O rate é dois segundos pra produzir um motor. Um segundo pra produzir dois. É isso mesmo. É isso mesmo. Uma só faz dois motores. E essa aqui também. Uma só faz dois motores. Então, aqui. É o resultado dessa. Com o resultado... Dessa. Que depois a gente pode até... Não, tudo bem. Fica assim. Eu preciso pegar mais ferro. E mais cobre. Pra fazer mais torres. O problema foi as torres. Porque o carvão eu já garanti já, né? Os queimadores de carvão já estão garantidos. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Aí o final desse aqui... Se eu passar por aqui depois eu não consigo tirar o aço, né? Então... O final disso aqui. Mas é o contrário. Tira esse aqui. E esse aqui vem pra cá. Assim. 82%. Duas fábricas aqui. Se eu tivesse tempo pra pensar... Porra, seria muito melhor. Mas eu não tenho. E eu acho que eu acabei de fazer a mesma coisa de novo. Mas agora aqui eu consigo puxar em linha reta aqui os motores. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Aqui na verdade deveria ser sorter... Esse aqui. Aí os motores eu consigo puxar pra cá. E... E aqui. Isso aqui é pra fazer... As torres, tá? Aqui pra cá. Aí aqui eu consigo colocar... Emendar aqui, ó. Uma fábrica aqui. Nesse ponto. Que ela já vai puxar o excedente desse aqui direto pra ela. E mais uma placa de cobre pra produzir esse motor aqui. Dessa forma. E aí aqui... O aço. Que vai vir daqui. Que merda! Eu achei que ia dar pra passar a esteira aqui por dentro, mas não deu. Tá, vamos dar a volta pra cá então. Daqui pra cá. E pra cá. Puxa aqui, puxa aqui. Tem que pegar a sorter ali. Como é que tá a porcentagem? 86. Eu preciso lá reconstruir. Eu queria deixar pelo menos pronto ali atrás. Dar um pouco disso aqui. E um pouco... Do cobre que ficou lá, né? Quantas torres eu consegui fazer? 46. 8. 34. Eu preciso de mais... Sorte. E preciso finalizar ali a parte do... Dar mais umas chapas dessa. E aí esse aço... Vem daqui pra cá. Faltou alguma coisa ainda, né? O que que faltou? Motor... Ah, placa de circuito. Tá. Acho que tem excedente aqui também. Tem. Tira isso aqui daqui. E a gente passa uma esteira aqui, ó. No caso, pode passar por aqui. É, acho que dá. Aqui pra cá. Olha o desespero. 89. Tem que voltar lá. Aí é uma aqui. Só precisa de uma. A outra não vai nem. E tudo isso... Vem pra um baú. Energia. Mais um sorter. Aqui. 90%. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Mano, os caras não constroem a porcaria das esteiras. Tá. Aqui tá tudo energizado? Tá. Com isso... Eu tenho torre de míssel já automático. Só preciso segurar todos os ataques até ter uma quantidade certa e terminar a pesquisa agora. É... O que que é essa esteira aqui? Ah, tá. Placa de circuito excedente. Que eu não puxei ainda. Pra cá. Agora vamos voltar lá e reconstruir tudo. Bora. Já tá sobrando pesquisa vermelha. Podia pegar essas pesquisas vermelhas aqui... Na mão, né? Que aí já vai fazendo, ó. Eu tinha bastante na esteira. Quase o suficiente pra terminar a pesquisa. Ah, e tinha que terminar aqui. Ah, vai ficar pra próxima. Essa aqui não vai dar pra fazer agora. Munição, talvez eu tenha o suficiente ainda. Pra terminar lá. E essa esteira aqui, ela vem aqui, ó. Pronto. Depois a gente volta. Pior que meus drones vão ficar ali atrás. Espero que não tenha destruído os sortes aqui. Se não, eu tô na água da salsicha. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Aqui. Reconstrói. 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 Torre eu vou ter o suficiente. Meu Deus do céu. Esses drones vindo do lado. Ok. A parte da energia tá refeita. Vamos fazer as torres. Mais uma de míssil. A outra vez deu ruim porque tava fora, né? As torres estavam fora. Não tá tendo giro da munição. Marcelo, para de voar pra não subir tão rápido. A porcentagem. Fazer mais rápido eu podia desconstruir e fazer de novo, né? Porque aí os drones me ajudariam. Bom, ter blueprints prontas pra fazer esse desafio aqui, né? Dá pra ver que ajudaria bastante, né? Porque o tempo que você tem entre um ataque e outro... Isso se você desligar, né? Se você fizer sem desligar, mano, eu acho que nem dá. Sem desligar. No começo você até consegue, mas depois eu acho que o negócio azeda de um jeito. Essa esteira aqui tá ao contrário. Ela que me zoou. Daqui pra cá. E aí lá no final. Daqui pra cá. Faltou energia. 97. Tá vendo? É só no laço só, mano. Eu queria ter terminado a segunda leva de munição, mas não deu. Tá, vamos ligar. Ligar. 98.1. Aqui é só eu fazer isso aqui, ó. Eu coloco a antena e volto. Aí dá tempo de eu chegar lá. Deixa eu colocar a armadura aqui do menino. Beleza. Ok, o primeiro ataque vem da onde? Ah, vem daqui desse lado. Munição tá dando giro. Acho que os dois ataques não serão juntos, eu acho. O que eu tenho de munição? Tenho 32 míssil na mão. Eita! Veio muito rápido. Super nova. Droga. Não era pra ter dado super nova. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra reparar? Tá que eu fiz umas a mais. Ó, tá vindo o outro que já é aqui do lado. E esse aqui não vai dar pro tempo de super nova. Esse aqui esquece. Vou ter que ir no peito. Ok. Mais ou menos ok. Tá. Tá bom. Tá bom. Não tem nada de torre. Vai dar pra fazer 12 na mão. Não consigo pegar nada aqui não, pra me ajudar. Vou precisar de uma análise de campo de batalha aqui, ó. Uma. E o resto torre. Mais 10. Munição girando. Mais dois ataques. Eu desligo a fábrica. E a gente vai pro abraço. O que eu tenho aqui pra... Isso aqui eu preciso pra cá, ó. Pra ser mais rápido. Me ajudar. Ok. Tá saindo torres, tá saindo torres. Esse vem lá de trás. E aí dá tempo de pensar pro próximo. Esse aqui sempre é fácil porque vem de frente, tá? O ataque que vem de frente é bom porque eu acredito que a super nova, ela dá pierce nos tiros. E aí como vem de frente assim, ó. Quando descarrega... Tá lá, ó. Entendeu? Aí quando vem de lado... Bateu de lado, já viu, né? Não fez mais torre nenhuma. Tá, depois desse ataque eu preciso desligar a fábrica. Então... Esse ataque vem da onde? Vem de trás desse aqui. É isso. Então eu vou dar a super nova e vou desligar. O carvão. Super nova. Desliga. Não vou nem ir lá. Deixa eles se virarem. Desliga. E desliga. Ok. E desliga aqui. Tá. 63%. Tá bom. Foi uma boa porcentagem aí pra desligar porque lá atrás começou a fabricar as coisas de novo, né? Eu tô nessa loucura aqui, mano. Eu tô nessa loucura o tempo inteiro. Eu só preciso ver aqui porque eu acho que o meu cobre não tá dando conta. Deixa eu voltar aqui de novo. Reset. Porque o outro cobre que tem disponível tá muito longe. Tá muito, muito longe. E não terminou a pesquisa. Vem aqui, ó. Pra construir essa bagaça aqui logo. Senão vai faltar munição. Meus dronezinhos passaram... Ué? Não tirei a arma dele? Aí. Pronto. Sabe qual foi o meu erro? Meu erro foi ter feito a base muito perto deles. Esse foi o erro. Aí eu não tenho tempo pra alinhar certinho a supernova. Foi um erro gravíssimo que eu cometi e que agora não tem volta. Se não der, se eu não consegui, tá? Não foi porque veio quatro bases, tá? Foi porque eu fiz a base perto demais daquela da direita. A da esquerda ainda tá até de boa. Porque eu preciso de tempo pra ajeitar a minha supernova. Só tem 3.405 de cobre aqui. Isso aqui... Um terço disso aqui vira munição. Então tem mil e poucos tiros aqui. Tá, quantas torres fez? 16. Tem quantas quebradas? 36. Mas deve ter lá no baú algumas. Dá pra fazer mais de míssil. E vamos lá. Ih, não liguei aqui, ó. Que foi pior ainda, né? Não ter ligado aqui. Ah, não é porque não é aqui. É aqui, ó. Acabou a esteira de novo. Esse aqui é aqui, ó. Pronto. Vamos ver o que foi fabricado lá. Preciso de postes. O ferro consumiu inteiro, então deve ter bastante esteira. Beleza. Preciso de antena. Tá acabando. Fábrica eu não preciso. Tem mais 16 aqui de energia, mas por enquanto tá de boa. O ferro aqui também ficou de boa. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Minha produção de ciência. Tem petróleo. Se tem petróleo, deveria ter hidrogênio. Tava fabricando. Tava fabricando. Estranho. Ah, o hidrogênio tá ali, ó. Tinha ciência sendo fabricada. Só que não tá sendo consumida, porque eu acho que não tá produzindo azul. É isso mesmo. Olha o tanto de placa de circuito. Porque não tem mais ferro aqui, ó. Esse é o problema. Acabou aqui o ferro. Tem outra mais perto aqui. Nossa, as kitão estão lá atrás, ó. Tem essas duas aqui que eu já tô pegando. Tem essa de cobre aqui que nem conta. E as minhas reservas de cobre úteis, elas estão aqui, ó. Muito perto da Dark Fog. Pra eu puxar uma esteira dali, vai ser... Ai... Deixa eu ligar você aqui. Você aqui. E se der... Vou tirar essa antena aqui. Cheio de ferro disponível. E eu não consigo usar. Assim. 73%. Desconecta aqui. Eu preciso levar carvão pra lá, né? Não posso esquecer. Nem tem como puxar uma esteira... Pra cá. A pesquisa tá parada, porque não tem azul. Faltou de placa de circuito. Acho que eu consigo fazer umas azul na mão. Posso fazer várias. 100. Só que não vai adiantar. Ai, que droga. Tá, tem mais 12 aqui. 34 total. 36 quebradas. Não acredito, mano. Que eu perdi de novo no episódio 10. Só que dessa vez por causa de ferro. Eu acho que não vai dar. Bom. Pera aí. Vamos pensar aqui com calma. Se eu trouxer o ferro... Pra cá... Eu tenho cobre aqui. Que tá sobrando. E eu consigo incorporar ele aqui. Pra fazer a fabricação... De azul. Né? Então, por enquanto eu tiraria... Essa daqui. Que não precisa. Porque tem bastante já acumulada. Tira esse aqui. E a gente precisa de cobre e rodela. Rodela tem bastante. Só que tá lá atrás. O meu maior problema aqui agora... É só manusear os recursos. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Aqui ficou pronto. Mas faltou só a esteira aqui, né? E essa esteira tem que entrar aqui. E essa daqui tem que sair daqui. E entrar aqui. Eu tenho quantas esteiras? Quantas eu consigo fazer na mão? Três. Tá, vai terminar a pesquisa da torre de sinal. Se a gente conseguir fazer umas torres de sinal na mão... Já dá bom, né? Você tem que ter duas se precisa. Calma aí. Ó, tem duas mil rodelas aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. Me dá essas rodelas aqui. Não, tá caindo azul no chão. O que que eu posso jogar fora aqui? Isso aqui. Pega de volta? Aí. Fez alguma torre de míssil, será? Não fez porque não chegou o motor. E não fez o motor porque... Eu não pus a receita. De qualquer maneira, eu não coloquei pra puxar o quê aqui. Não, tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. Ah, legal. Não tinha puxado a rodelinha aqui. E aí eu não consigo construir aqui. Que ótimo. Pera aí, pô. Pera aí que eu já vou arrumar. Não vai dar, mano. Não vai dar. Virou Brasil. Virou Brasil total. Pega de volta aí. É, preciso de esteiras. Vou fazer esteira, preciso de ferro. Ferro tem aqui, ó. Tem bastante até. E eu tenho que voltar lá ainda e reconstruir, tá? Tá. Aqui tá certo. Só o que tinha faltado mesmo era... Motor. Ainda falta 23, azul. 10, 20, 30. Progresso da pesquisa muito lento. Não diga. É mesmo? Esse cara aqui, ele tá conseguindo fazer... Passar o cobre. Só preciso puxar mais pra frente um pouco. Ele tava só... Mal conectado. Assim, certo? Uma fábrica aqui. É duas. Vou acelerar a pesquisa. Um pra você. Um pra você. É... Aí preciso entregar pra esses dois aqui. Pera aí, pô. Pera aí. Pra você e pra você. Podelas. 86%. Aqui vai produzir... Estatores. Esteira daqui pra cá e daqui pra cá. Com isso, a pesquisa volta. Pera aí que tem que tirar aqui. Aqui. E aqui. Faltou uma receita aqui. Pronto. Tudo energizado. Tem bastante placa de circuito. Só não tem estatores. Aí... Agora eu só preciso entregar o ferro aqui, ó. Tem que chegar aqui esse ferro. Então aqui nós vamos puxar... É, eu até consigo. Na verdade eu não consigo, não. É, eu consigo puxar daqui pra cá. Aqui pra cá. Vem em linha reta por aqui. E encaixa... Aqui. Esse é o ajuste técnico que eu preciso fazer. Pro mercadinho não parar. E a pesquisa também não parar. 90%. Aquelas rodelas excedentes lá eu tenho que... Ainda trazer pra cá pra cima. Pegar elas todas. Aqui, ó. Elas estão paradas aí à toa. Eu tô num cobertor de pobre brabo aqui, viu? Pronto. Pronto. 34 torres. Eu consigo fazer mais algumas, talvez? Pega aqui um pouco. Não. Esse ferro aqui, ó. Aqui. Mais algumas. É, agora eu não tenho rodela, né? Vou pegar pelo menos 200 aqui comigo. Aí. Mais 16 torres. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar lá e segurar. Tentar segurar mais quatro ataques. Eu consigo fazer uns mísseis, não? Pra acelerar? Unidade de combustível e cobre. Cobre tem aqui, ó. Unidade de combustível tem lá na frente. Tem que ligar o carvão. Falta quase nada pra terminar a pesquisa da torre de sinal. Preciso aguentar mais quatro ataques. E aí com a torre de sinal não vai adiantar muita coisa porque eu ainda não tenho mísseis o suficiente, né? Munição explosiva me ajudaria muito. Porque a munição explosiva é só cobre e unidade de combustível. Que eu tô produzindo muito. Aí, ó. 28 mísseis. E aí acabou o cobre. Mas tem cobre aqui, né? Veio bastante cobre pra cá. Mais cinco. Aí acabou a unidade de combustível. Mais duas. Veio placa de circuito pra cá. Claro que veio. Mais 18. Tá. Esperar produzir isso aí. Acho que não dá tempo, né? Tem que reconstruir tudo lá. Não dá tempo. Ai, destruíram o baú do buffer. Droga. Deixa eu pegar o carvão lá atrás. Ainda bem que eu tenho um buffer de carvão aqui. Ó. Essa é a sorte. Quebraram aqui. Eu nem tinha visto. Pronto. Aqui na frente tem que reconstruir ainda um monte de coisa. Bom, munição tá girando. Acho que eu só vou reconstruir até aqui por enquanto. Pra ficar com umas toas em reserva pra repor. E vamos ligar. Mano, tá muito em cima. Não vai dar tempo. Já... Ai, constrói rápido. Mardito. Aí. Onde que tá vindo o ataque? É aqui, ó. Super nova. Não tem o que fazer. Aí. Dá pra repor os mísseis? Tá. É, deu pra segurar o primeiro ataque. Ok. Munição. Nenecas, né? Neneca de munição. Tá dando a volta lá na frente a munição. Tá aí. Torre de sinal. Putz, eu acho que eu fui melhor na minha primeira tentativa, viu? Tô com essa impressão. Eu fui muito passivo. Tá, vindo mais um ataque. Putz, é aqui do lado. Aí, é GG. Aí, é GG. Munição tá chegando agora. Ok. Munição chegando. Vamos repor as torres que der agora. Vou carregar aqui o que dá. Acabou. Mano, a munição tá chegando. Eu tô fabricando agora míssel. Vou dividir um pouco desse míssel aqui. Meus amiguinhos. Ok. 97. Quem vem? Daqui de trás, ó. 180 metros. E o outro é o lá distante. Ah, beleza. O último é o distante, ó. E já veio, já. Não é bom. Vai, meu filho. Dá o burst aí. E o outro já tá chegando. Deixa eu já chamar ele. Não vai dar pra dar burst, né? Não. 4 segundos. Nossa, mas vou ser lavado, limpado agora. Sem chance. Sem chance. É, galera. Infelizmente, não deu de novo, mano. Muita decisão ruim. Eu fui muito passivo. Na hora que eu me senti muito confortável no jogo, ali pro episódio 4, 5, mais ou menos, eu me senti muito confortável e eu construí minha base muito avançada. Eu fui muito abusado aqui. Infelizmente, dessa vez não rolou. De novo. Mas dessa vez foi burrice. Da primeira vez foi inexperiência. Mas dessa vez foi burrice. Essa aqui eu admito que foi burrice. Eu coloquei a base muito pra frente. Toda hora eu tava tomando ataque dessa raiva da direita aqui, à toa. Tomei ataque dessas navinhas que defendem, que são muito fortes pra esse começo do jogo. Tá vendo? Dessa vez eu não consegui nem pesquisar o tiro explosivo. Infelizmente, vai ficar por uma terceira tentativa. Tomei na tarraqueta de novo. É isso. Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais essa tentativa. Eu vou tentar mais uma vez, com certeza. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou.